Olá pessoal, eu sou o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 24 de março de 2020. O intuito desse vídeo é atender a disciplina de redes, um do curso de tecnologia em sistemas para a internet da UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo vamos trabalhar com o protocolo ARP, que é o protocolo Address Resolution Protocol. Este protocolo ARP é utilizado para a tradução, ou seja, que é a resolução de endereços IPs para endereços MAC. Qual a necessidade de traduzir o endereço IP para o endereço MAC? Vou fazer aqui uma ilustração, usando o modelo de camadas para a gente ter uma ideia de como é feita esta comunicação. Aqui eu tenho no meu desenho a parte de baixo do modelo OASI. Imagine a seguinte situação. Aqui na camada de rede eu vou receber uma carga útil. E aqui é o resultado de um comandinho, digamos, ping o endereço IP qualquer, 192.168.0.2, por exemplo. Quando eu digito o comando ping, dentro da carga útil do datagrama IP é encapsulado ICMP. E no cabeçalho do datagrama IP nós precisamos de duas informações, no mínimo, para a gente trabalhar. Eu preciso do endereço IP de origem e preciso do endereço IP de destino. Agora que eu tenho o endereço IP de origem e destino, fazendo um ping, o endereço IP de origem é fácil de determinar. A gente pode capturar essa informação na própria camada de rede. Ele foi endereçado na placa... Perdão, foi endereçada a placa de rede com esse endereço IP, digamos que é 192.168.0.1. Ok. Esse datagrama IP, ele precisa ser enviado para a camada em laço. Quando ele chegar, quando for enviar... Quando for... Quando houver a necessidade de enviar aqui o datagrama e encapsular ele na carga útil do quadro de Ethernet, o que não vai ocorrer, né, quando ele tentar encapsular o datagrama aqui, vamos colocar aqui um reloginho, ele vai ter que esperar o protocolo ARP atuar. Por quê? Porque no cabeçalho do quadro Ethernet, vamos colocar aqui quadro Ethernet, para a gente saber que aqui é o Ethernet da camada em laço, nós precisamos do endereço MAC de origem, certo? E do endereço MAC de destino. O endereço MAC de origem é fácil de obter, porque ele já está na própria placa de rede. Agora, o endereço MAC de destino não é tão simples. Ele não faz parte da configuração do meu dispositivo. Então, o endereço MAC de destino, eu posso dizer aqui que é um endereço MAC qualquer. 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 1. Aqui, digamos que é o endereço MAC da origem, mas ele não sabe o endereço MAC de destino. Por isso que eu coloquei um reloginho aqui, que ele vai ter que aguardar o protocolo ARP operar, né? Então, aqui, em resumo, o desenho aqui, eu tenho... Vou buscar aqui a câmera para poder mostrar para vocês. Então, só mostrando para vocês aqui, olha, o datagrama IP, ele precisa ser encapsulado em quadro da internet, mas isso não ocorre porque nós temos o endereço IP de origem e destino e temos o endereço MAC de origem, mas o endereço MAC de destino não é conhecido ainda. É necessário o endereço MAC de destino antes de formatar um quadro da internet. Então, para isso, nós precisamos agora da ajuda do protocolo ARP, que vai acontecer agora. Olha só. O protocolo ARP, ele vai fazer um pacote, chamado pacote ARP. O pacote ARP, há uma dúvida na literatura se ele está... O pessoal discute muito se ele está na camada de enlace ou na camada de rede. Eu prefiro dizer que o pacote ARP, ele está nas duas camadas, tanto na de rede e em lace. Ele faz o papel das duas, né? Ele precisa tratar de datagramas IP e de quadros de internet. Na documentação da internet, o protocolo ARP, ele está apenas na camada internet do modelo de CPI-P. Até porque a camada de baixo é uma interface de rede, né? Host to Network. Então, o protocolo ARP, ele está relacionado com as duas camadas, quando você tem o modelo OSI em mãos. Alguns dos autores até falam que ele pertence à camada 2,5. Bom, aí depende da interpretação. Então, para evitar problemas, eu chamo sempre o ARP, o pacote ARP, eu não digo que ele é quadro ou é datagrama, sendo que caberia para ele ser chamado de quadro ou datagrama. Alguns autores dizem que ele não pode ser chamado de datagrama porque ele não é roteável. Realmente, ele não passa por um roteador. Ele fica antes do roteador, o pacote ARP não é encaminhado através do roteador. Então, para evitar confusão aqui, vamos dizer que o ARP, ele faz o trabalho nas duas camadas, né? Ele faz a ligação nas duas camadas e ele é encapsulado em um quadro de internet. Ficou um desenho muito feio aqui, vou tentar melhorar um pouco. Então, está aqui o pacote ARP e ele é encapsulado em um quadro de internet. Esse quadro de internet, ele também precisa de endereço MAC de origem e destino. Porém, o endereço MAC de origem, ele não tem em mãos. Perdão, ele tem em mãos, ele já é o próprio endereço MAC da placa de rede. Agora, o endereço MAC de destino, ele não tem. O que ele faz? É o mesmo problema de antes, ele vai mandar para o endereço MAC especial, que é o endereço MAC de broadcasting, em que todos os bits são bits 1. É o FFF, ou seja, o FFF é uma abreviação, para não ficar falando todo momento a letra F. Em hexadecimal é tudo binário 1, endereço MAC de destino. O que vai ocorrer com esse endereço MAC de destino? Esse endereço MAC de destino vai ser encaminhado um broadcast de enlace para todos os dispositivos que estão no mesmo domínio de broadcast. Ou seja, o domínio de broadcast são todas as máquinas que estão interligadas, independente se é hub ou switch neste caminho. Uma vez que ele manda esse quadro aqui, dentro do ARP ele tem uma pergunta. Qual que é o endereço MAC? A pergunta dele é assim, olha. É, perdão, é, está certo. Qual que é o endereço MAC de 192.168.0.2? É a pergunta que ele faz aqui. Qual que é o endereço MAC de 192.168.0.2? A estação que receber essa pergunta ARP e souber responder um, tiver configurado o protocolo ARP, ela vai responder, olha, o endereço MAC de 192.168.0.2 sou eu. Aí isso vai vir como resposta aqui para, vai subir de novo, né, a camada física em enlace para o protocolo ARP. E esse endereço MAC associado a esse endereço IP vai ser armazenado aqui na tabela ARP, cada micro possui uma tabela ARP, que é um ARP caching, né, essa informação fica armazenada durante um tempo. E o protocolo IP vai conseguir conversar com a placa de rede ali, o kernel envia para a placa de rede através de driver o endereço MAC de destino. E esse quadro vai ser encaminhado com sucesso para o destino, naquele ping que está lá em cima, vai ocorrer. Vamos ver na prática aqui, né, eu deixei um laboratório carregado, seria o ideal que vocês também executassem esse laboratório, já está liberado aqui para o pessoal que faz a disciplina. Aqui eu já carreguei ele com as quatro estações, são uma, estação 1, estação 2, estação 3, estação 4, estão todas prontas aqui com o endereço MAC ativado para elas conversarem entre elas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou endereçar a estação 1, 192.168.0.1. Vou fazer aqui, ó, ifconfig, eth0, 192.168.0.1, up. A estação 2 também eu vou endereçar, vou colocar aqui o endereço MAC, perdão, endereço IP, 192.168.0.2, aqui, ifconfig, eth0, 192.168.0.2, então, enter aqui, aqui a estação 3, vou colocar o endereço IP 192.168.0.3, aproveitar aqui e endereçar a estação 4 também, 192.168.0.4, então, aqui a estação 3, vou endereçar com ifconfig, eth0, 192.168.0.3, up. E a estação 4 também vou endereçar aqui, ifconfig, eth0, 192.168.0.4. aqui a estação 3 e estação 2, primeiro eu vou fazer uma verificação, a tabela ARP, só digitar um ARP, nas estações vão ver que a tabela ARP está vazia em todos os dispositivos, então, aqui nós temos a tabela ARP dos quatro dispositivos. Se eu carregar aqui também o switch para deixar, vou deixar o switch em outra janela para a gente analisar o que está acontecendo com ele, o switch também está com a tabela vazia, o hash table dele está zerado, e aqui eu vou carregar o airshark também para ver o que acontece, vamos capturar o pacote ARP, então, vou deixar aqui o airshark carregando, notem que o airshark também não tem comunicação nenhuma na rede, comunicação limpa, e aqui na estação 4, como eu não vou utilizar a estação 4, eu vou colocar um TCP dump aqui para ver o que aparece, TCP dump, menos eth0, menos N, eth0, e a estação 3, vou deixar um TCP dump rodando também para ver o que aparece, TCP dump, menos N, eth0, na estação 2, eu vou colocar o TCP dump também, vamos ver o que aparece para a estação 2, TCP dump, menos N, eth0, e pronto. Aqui na estação 1, eu vou fazer um comandinho, ping, vou mandar apenas um ping, o ping, ele vai preencher um datagrama IP e vai pedir uma resposta, que é o chamado ping echo request e echo reply, a gente não estudou ainda, mas a gente vai estar trabalhando com o ping com mais detalhes nas próximas aulas. O importante e útil saber de momento é que ele envia um datagrama IP para a estação com o endereço IP desejado, e esse datagrama e a estação vai ter que responder com outro datagrama IP, então se eu enviar aqui um ping, olha só, ping é enviado com sucesso, então nós temos aqui um pacote ARP de request, um ARP de reply, e aqui um ping echo request, e um ping echo reply, então funcionou totalmente a comunicação. A estação número 2 recebeu a informação completa e respondeu, a estação 3 recebeu somente o ARP request, e a estação 4 recebeu o ARP request. Por que elas receberam? Porque o primeiro quadro Ethernet enviado com o endereço Broadcasting e é enviado para todas as estações. Eu vou verificar agora a tabela ARP, a tabela ARP da estação 4 continua vazia, a tabela ARP da estação 3 continua vazia, ou seja, não armazena a entrada ARP, e a tabela ARP da estação 2 tem o endereço IP da estação 1 com o endereço MAC da estação 1. Vocês podem mapear aqui e podem ver que a tabela ARP está mapeada. E aqui o endereço 1 tem o endereço IP da estação 2 e o endereço MAC da estação 2. Ou seja, uma estação mapeou a outra, essa informação aqui vai ficar armazenada por uns 3 minutos para elas terem, se elas precisarem fazer mais envio de mensagens, mais envio de datagramas IPs ali, quadros Ethernet, os dois já estão mapeados entre eles. Houve uma tradução aqui, né, do endereço IP 192.6802 para o que recebeu como resposta o endereço MAC final 02. Aqui o switch faz a comunicação, ele aproveita as origens, ele é oportunista, armazenou o endereço MAC da estação 1 e o endereço MAC da estação 2. E vamos ver no Airshark. No Airshark aqui eu vou ignorar os dois últimos ARPs aqui, que eles apareceram de maneira oportunista. a própria estação de destino também fez um ARP, né, para a estação 1. Mas o primeiro pacote que aparece aqui é o pacote ARP, dizendo que é o hardware type Ethernet, ou seja, placa de rede Ethernet, protocolo, o tipo do protocolo IPv4. Aqui o 6 e 4 é o tamanho do endereço, que é 6 bytes o endereço MAC e 4 bytes o endereço IP. É um request. A estação com esse endereço MAC, com este endereço IP, que é o sender, MAC address e o sender IP address. O target não se sabe qual que é o endereço MAC do target. E o target IP, ou seja, a pergunta é de quem é o endereço IP 192.6802. Se eu abrir uma camada aqui que foi encapsulada, olha só, o endereço IP de origem, aqui é o quadro Ethernet, o endereço MAC de origem é este, e o endereço MAC de destino é um broadcast. Tipo de protocolo, protocolo ARP, que é o código 0x806. O ARP seguinte é uma resposta. Então vejo que o ARP, agora ele é direcionado, né, o ARP anterior era um broadcast, e agora aqui o ARP posterior como resposta é um unicast. Tipo ARP 806, a resposta, o sender agora é a estação 2, e o target é a estação 1 fornecendo o MAC da origem, certo? Então aqui é a internet, é a ARP, certo? Aqui o código que é o tipo reply. Pessoal, basicamente é isso. Vocês podem executar esse laboratório com acessão do site, e baixando o laboratório na máquina de vocês. E eu vou continuar mais um pouco no próximo vídeo sobre o protocolo ARP. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.